E agora, como prometido, a gente vai conversar com o Jeff Lisboa, gente, que é uma mistura aí de Wesley Safadão e Tirulipa. Ele nasceu lá em Irecê, interior da Bahia. O jovem de 24 aninhos só sonhava com a música e hoje se tornou o fenômeno do forró e das redes sociais. Com quase 150 mil seguidores no Instagram e mais de 300 mil na outra rede social, ele é um popular da internet. Quando roda a vinheta, você já sabe que a gente vai rodar o Brasilzão atrás de pessoas que estão viralizadas. E ele é um desses. Coloca ele na janelinha já. Coloca ele pra gente saber se você que está em casa concorda. É de fato uma mistura de safadão com Tirulipa, Jeff? Bom dia, seja bem-vindo. A gente está sem áudio, né? E vamos, claro, tentar reconectar essa conexão aí com ele. Ô, Jeff, me ouve, meu irmão? Bom dia pra você. Bom dia, você está me ouvindo? Tô, tô lhe ouvindo. Agora sim. Vamos testar, vamos testar ao vivo. Testando, vai. Um, dois, três. Alô? Oi. Muito bem, rapaz. O nome do quadro deveria ser Testando, né? Então vamos lá, meu amigo. Vamos, me conta tudo aí sobre essa mistura de safadão e Tirulipa. E um pouquinho da sua carreira, claro. Tirulipa. Tirulipa. Que até eu não entendo. Eu estava no Rodrigo Faro junto com o Wesley Safadão. Oi, você está me ouvindo? Sim. Pô, eu estava no Rodrigo Faro junto com o Wesley Safadão. Tem alguns meses. Mas lá o pessoal falou só safadão, né? Pô, você parece safadão, tá? Aí agora parece que um disco de Tirulipa também. Eu não estou entendendo nada. Mas, cara, pra mim isso é gratificante demais. Mas ser reconhecido que com o artista, pra mim é a inspiração, né? É uma inspiração pra mim safadão. Não só pra mim, mas pra muitos artistas aí nesse Brasil. Pois é o número um do forró. É muito bacana, né? Essa semelhança. Mas, de fato, eu não posso dizer que igual o Safadão nunca vai existir. Então não adianta eu ficar na sombra dele como cantor. Porque a gente vai conseguir chegar em lugar nenhum. Cópia não chega em lugar nenhum. Mas, de fato, é bastante interessante essa semelhança. E um dia, qualquer hora dessa, nós vamos visitar aí nosso circo aí. Viu, Safadão? Então, se prepara. Ô, Jeff, e a pergunta que não quer calar. Essa mistura toda aí que viralizou. Tá surtindo efeito na sua carreira? Tá sendo positivo? Então, cara, é bom, né? É bom, assim. Sempre aparece contratantes querendo levar um cover do Wesley Safadão, né? A gente não é cover do Wesley Safadão, galera. Eu nunca fiz nada no rosto. Ah, minha voz é essa, né? O pessoal fala que parece, mas, assim, diz que imita. Mas, bicho, não imita de jeito nenhum. Se é fácil imitar Safadão, então imita Safadão aí. Porque a minha agenda tá cheia. Aparece contratantes querendo levar o cover do Wesley Safadão. Mas a gente esclarece, ó. Jeff Lisboa não é cover do Wesley Safadão. Jeff Lisboa é Jeff Lisboa. E se você quiser conhecer o show do Jeff Lisboa, leve o Jeff Lisboa pra tua cidade, né? Que é um pouco diferente, querendo ou não, tem o seu brilho próprio. Não é só o... Não é uma imitação barata. Não, não. Muito pelo contrário, né? Me diga. Você aí, de Fortaleza, você lembra que o Safadão começou a cantar? Parecia um pouco de avião? Bom. Você lembra que Jonas Esticado, quando começou a cantar, parecia um pouco o Wesley Safadão? Bom. Que é o Felizboa hoje, mano. Pouco o Wesley Safadão. Mas tem o seu filho próprio, que um dia, se Deus quiser, vai estar fazendo sucesso com o seu próprio trabalho. Não é que seja ruim, parecer que o Safadão não. Muito pelo contrário. É que eu acredito, meu amigo, que eu não sou digno de estar na sombra de um grande homem que lutou tanto pra conquistar o que tem hoje. E é por isso que querem hoje ser cópia dele, né? Eu queria ver se ele fosse um pobre aí, lascado, se alguém queria ser cópia dele. Não. Só quer ser cópia dele, porque realmente hoje ele tá bem. Mas eu digo, não tem... Eu não sou digno de estar na sombra de um grande homem como o Safadão. É isso aí, rapaz. O homem tem um discurso pronto, meu irmão. As suas redes sociais estão na tela. Ela queria lhe agradecer demais pela participação. E pra finalizar, a gente percebe que seu timbre de voz realmente é bem parecido com o Safadão. Solta uma palinha aí rapidinho de um sucesso do Safadão. Vai, na sua voz. Rapaz, o sucesso do Safadão... É, deixa eu ver. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada. Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava. Tu tava na revol... Valeu, meu irmão. Um abraço pra você. Seja sempre bem-vindo. Quando vier no Ceará, já sabe. É só bater aqui na nossa porta que você será sempre muito bem-vindo. Valeu, Jeff. Um abração, meu irmão. Beijo. Beijo. Tchau.